E aí pessoal, beleza? Quem fala é o Guilherme Cavett do canal Pior Gamer do Mundo E galera, é o seguinte, estamos aqui jovens para mais um vídeo do nosso Ultimate Team, galera Isso mesmo, o nosso UTzinho da zoeira, pessoal Por que, meu, que você está fazendo dois vídeos por dia de UT? É que galera, eu prometi pra vocês, a galera está curtindo muito o Ultimate Team E por que, galera, quanto mais vídeo eu fizer, mais coins eu acumulo E eu quero montar os nossos novos dois elencos, que vai ser o elenco alemão e o elenco em inglês O elenco alemão, não sei como é que vai ser o nome, mas eu pedi algumas sugestões lá no Facebook Teve gente que botou um nome que eu gostei muito, que foi o 7x1, foi pouco, achei legal O Virou Passeio também achei legal pra caramba O Gol da Alemanha também é legal E também o time inglês, era Team of the Zoeira também Eu acho que o mais legal do time inglês, cara Então eu acho que era mais ou menos isso os nomes dos elencos Eu vou até criar agora, galera Eu vou botar aqui o nome do time alemão de Virou Passeio Porque foi o que eu ri mais quando eu li Virou Passeio Deixa eu botar o P maiúsculo, beleza Virou Passeio E tranquilo Tá aí Deixa eu sair aqui de novo e ir pro seletor de elenco Criar mais um Que é começar do zero Que é o Team Team of Zoeira Alguma coisa assim Team of Zoeira Acho que é alguma coisa assim Ficou legal também, gostei Gostei da criatividade de vocês também Teve vários nomes legais, galera Eu gostei desse aqui porque ele mistura o inglês com a zoeira Tá certo, mano Eu também Eu tava pensando também em botar um que eu pensei Que era De Zoeira De Zoeira Never Acaba Com o final em português, tá ligado? Pra dar uma zoeirinha Mas é isso aí, pessoal A gente vai montar esses outros dois elencos aí E vamos começar aqui a jogar então A temporada, né Porque a gente precisa Pra montar os elencos A gente precisa Vencer aqui com os espanhóis, né Então se a gente conseguisse Ser campeões Dessa divisão aqui A quarta divisão Já ia dar pra juntar umas coisas muito boas Aí pra gente avançar E criar esse time, beleza? Então vamos lá para o primeiro jogo, galera Espero poder contar com o seu like Se eu gostei Vamos lá então para o jogo Então vamos lá, pessoal Adversário encontrado Vamos que vamos nessa Tá aí o adversário Olha só O time do cara, mano O cara tem Naldo Tem Benatia Tem Lã Tem Vidal Tem Müller Lewandowski Douglas Costa Shirley Lelo Pistec Meu amigo do céu Mourinho Caraca Nos ferramos, galera Nos ferramos nada, galera Invoco aqui A ajuda do Deus da Zoeira Daniel Alves Por favor, Dani Mito Nos ajude Porque vamos precisar Hoje a gente realmente vai precisar Da ajuda de Daniel Alves O Deus da Zoeira O Mito O Monstro Discípulo de Perica Então vamos lá, galera Lá vem Benat Benat Trouxe a bola Colocou a marcação Tira de lá A bola fica com o Müller Que já vai ligar o contra-ataque Aí começa o perigo Aí começa o perigo Porque a nossa zaga é fraquinha Aí começa a complicar já a nossa vida Olha quem tem que ir Olha quem é que resolve Olha quem é que resolve Para a nossa equipe A bola ficou com o Fegoli Fegoli aí que foi muito criticado No último vídeo, né, galera Errou uns gols feitos Tocou no Conoplianka Colompeanka Matou no peito Levou a equipe para o ataque Colocou Olha só Agora sim Foi um passe bom de calcanhar Só que ele deu azar Foi muito bem pensado Mas muito mal executado, galera Olha o Müller Bravo Teve que sair do gol Ele dá um sisticar Os braços E fazer belíssima defesa Para a nossa equipe Já vem bola na área Vai pintar o cruzamento Olha só O cruzamento feito A subida de cabeça A zaga afastou Ficou com o Müller ainda Ele tocou mais atrás Tem que tirar do lã Olha que perigo O Isco Recuperou E agora Agora tem que engatar A velocidade do Isco Põe na frente Isco Meu Deus Isco Deixou a velocidade em casa E aí eu apertei o botão Para recuperar a bola E o jogo entendeu Como se tivesse dado a bicuda Olha o Douglas Costa Colocou a bola na trave, galera A equipe dele chegou Com perigo agora Lá vem o Benhar Conoplianka Com o Isco Foi falta ali, galera A bola lançada aqui Marcelo Tem liberdade Marcelo para avançar Para o ataque Marcelo colocou E Conoplianka Deixou o marcador De bundinha no chão O zagueiro afastou Voltou com o Benhar Benhar para Isco Isco Abriu o jogo Colocou no Piat Piat Tem Marcelo atrás Recebeu o Marcelo Vai cruzar Cruzou para o Fegoli A bola sai em escanteio Para a nossa equipe 36 de jogo Lá vem a bola na área Benhar Cruzamento feito nas mãos Nas mãos do goleiro Aí não tem nem o que reclamar O cara vai lá e me cruza A bola nas mãos do goleiro É claro que a gente vai perder O escanteio Masquerando Masquerando Boa Pelo menos recupera Já fez a cagada Recupera Olha o Isco Trabalhando a bola Com o Daniel Alves Benhar Rakitic Benhar Vai abrir lá no Fegoli Abri a falta Dá falta Dá falta Dá falta Dá falta Que nossa Não seu juizão Dá falta Pô Cara Tá na frente do gol Fegoli Olha agora complica Para a gente fazer a jogada Benhar Trabalhou a bola com o Isco O Isco Para o Benhar Vai cruzar Vai cruzar 3 horas 3 horas Para cruzar A bola Mano Que falta Que o juiz Não deu Que raiva Que raiva Aquela ali Estava dentro Do gol Basicamente Vamos cruzar Um pouco mais forte Para o goleiro Não sair do gol Feito Goal Rakitic É o nome do gol Eu falei Vou cruzar um pouquinho Mais forte Para o goleiro Não deixou Esse sair do gol Ele forçou A saída do goleiro Aí o Rakitic Conseguiu Testar ela Para o fundo da rede Abre o placar Agora está 1 a 0 Para a nossa equipe Belo Gol de Rakitic Galera Olha o Konoplianka Para o Benhar Ficou de frente Para o gol Ele estava Desequilibrado Estava desequilibrado Benhar Olha só Cruzamento feito Agora o goleirão Ficou no gol Agora está Aprendeu Nossa senhora Konoplianka Isolou Pegou a bola Quicando Acabou tocando Para fora E olha o Benhar Todo desequilibrado Se ele tivesse Equilibrado Ele tinha colocado No fundo da rede Ficou com o Isco Olha o Isco Trazendo a bola Para a nossa equipe Com o Fegoli Achou o Konoplianka Para o Isco Dominou Colocou Piat É só fazer Perdeu Rakitic Feito Gol Gol Rakitic Ele está Fazendo Seus gols De cabeça Não sei o que Que deu no Rakitic Virou cabeceador Rakitic Virou homem das cabeçadas Do time Rakitic Está jogando demais Esse Rakitic Galera E vocês Iram o gol Que eu ia perdendo O Leno Fez um milagre Fantástico Para a equipe deles E olha o Fegoli Com a bola Olha só O Fegoli Entortando ele mesmo Entortou O marcador Fegoli Mano Esses dribles De corpo Do FIFA 16 É ridículo Vamos lá Deixa eu ver se eu consigo Eu não consigo acertar Um drible Só sei fazer Esse drible Lá vem o Daniel Alves Opa O que? O juiz Deu escanteio Só Vamos lá galera Vamos lá Que tem o Rakitic Na área Vem a cruzamento Feito Para o Rakitic Leno Olha o Rakitic Aparecendo de novo Perigosamente Aff Não Aí não pode deixar Não pode deixar Ficar no um contra um Assim Contra o Douglas Costa Se bem que ele está cansado Mas querendo Travou ali Não sei porquê Ah Se perdeu um pouquinho O isco Para salvar a nossa equipe Olha Quem apareceu ali Foi o Benhar galera E a bola fica com o Daniel Alves Que recomeça Para o nosso time Vem fazendo a jogada A marcação aperta Viu galera Não dá para fazer Nenhum drible Mano Eu tentei fazer o drible Sei lá galera O drible que corta Eu não sei o nome Daquele drible Mas é um drible aí galera Um drible legalzinho Não era esse aí Tá Só para explicar Lá vem o Daniel Alves Olha a marcação Fechando Quando eu faço isso É falta Se vocês perceberem Não sei se vocês percebem Quando eu dou esse jogo de corpo Aí nos últimos vídeos É só perceber É sempre falta Lá vem o Konoplyanka E aí o juiz tirou O Benat tirou a bola dele Olha o que fez O Piatti ali Com o marcador O milho Nossa senhora O adversário Foi a loucura Porque o jogador dele Foi humilhado Galera Tá expulso Está expulso o Naldo O jogador dele foi humilhado Ele falou não Não pode ser O Piatti deu um pepel Depois deu um drible Desconcertante Vamos lá Raktiti É o teu jogo Raktiti É o teu jogo Raktiti Não foi dessa vez Mas é o jogo dele galera Ele está jogando futebol GG O Raktiti Que foi muito criticado Nas últimas partidas Porque ele estava jogando Futebol muito ruim Estava errando muito passo Hoje deu tudo certo Para ele Hoje graças a Deus Raktiti conseguiu fazer Uma boa partida Ele que ajuda muito Na nossa equipe Quando joga bem E olha só o Lewandowski Victor Ruiz Olha o Raktiti aí Aparecendo é falta Olha só galera O juiz deu falta Para a equipe deles O juiz deu falta Para a equipe deles galera Como assim mano Não entendi nada agora O juiz deu uma falta Ali bem estranha Eu achei que a falta Era minha Já estava até aqui Preparando para fazer a cobrança De repente O Cáceres foi lá O Rodrigues foi lá Bater a falta da equipe deles Quase Quase que ele Ele teve uma chance boa Mas desperdiçou né cara E olha aí O Arturo Vidal Meu time já está Na retranca total Já não quero mais ataque Só quero me defender agora Ele puxou para o lado errado Se ele puxa para cima Eu estou ferrado Está aí o Konoplianka galera Baita jogador Konoplianka Foi desarmado pelo Benatia Bela atirada do Benatia A equipe deles está toda no ataque Xane bateu em cima do marcador Piatti completou E vamos lá Olha o Ben A Lançamento para o Konoplianka A marcação está em cima dele Vai ficar difícil para ele É ele contra dois Dribblou para o meio O Konoplianka Olha só o que fez O Konoplianka O marcador tirou Ficou com o Rodrigues É só terminar o jogo Seu juizão Termina o jogo Pessoal Vitória da nossa equipe Trouxemos Trouxemos os três pontos Galera Os três pontos estão sonhados Conseguimos 1532 Vocês podem perceber Que a gente está evoluindo bastante Nove chutes agora contra quatro Somamos aí agora Doze pontinhos Pessoal Já não vamos ser rebaixado Nessa divisão Beleza Então vamos lá Para mais um jogo E as Konoplianka Estão subindo galera Vamos lá Para a próxima partida Então vamos lá pessoal Mais um adversário encontrado E olha só Mais um time alemão Mais um time alemão De respeito né galera Vemos ali Shirley A Balmeyang Bela Arabe Vidal Luiz Gustavo Cara Sócrates Pistec Meu Deus do céu galera Novamente Teremos que invocar A força de Daniel Alves Olha o cara é skiller hein O cara já passou ali De letra Bonito Passe bonito Toque na bola Belo lance da equipe deles Olha o Marcelo Recuperando aí Para a nossa equipe O Isco fechou Ficou com eles Olha a jogadinha do Shirley Marcelo tem que aparecer Masquerando Já salvo Olha começou Começou ruim as coisas Para o nosso lado hein galera Não começou bem Para a gente não Mas é questão de tempo É questão de tempo Filho do sofrimento Um brinde para os parceiros Zé Povinho Ah já estou aqui no racional Foi mal aí galera Vamos ao Fegoli Olha só o Isco Abriu em Fegoli Já vem trazendo aqui Para o ataque Nossa O Bernar aí Cara Tirou a bola do Fegoli Como se o Fegoli Não fosse ninguém Tá ligado Como se o Fegoli Fosse uma criança No FIFA Tá ligado Não que eu não discorde Que o Fegoli Seja uma criança No FIFA Mas Mas foi humilhado Ali o Fegoli Olha o Konoplyanka Tem o Isco passando Olha que bola Que o Konoplyanka meteu Que golaço Gol Isco O homem dos Watafooks Perfeitos Aparece E põe Pro Fundo do gol Um belo gol De Isco O cara deixou O homem dos Watafooks Perfeitos Passar pelo meio Aí eu toquei O Isco Só falou assim Ah moleque Te prepara Acho que é o Leno Que tá no gol Te prepara Olha o Konoplyanka Que tá jogando esse Konoplyanka É fora da casinha Moleque Ó Ah Ele dá lambreta Eu não sabia que ele dava lambreta Olha o trabalho de bola com a Quetite Benhá Konoplyanka Olha o Benhá Mano Benhá perde muito 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 Gol Debaixo das traves Cara Olha o cruzamento na área Cruzamento feito A subida de cabeça Ninguém Ah Dá pra buscar Dá pra buscar Que é nossa Konoplyanka Tentou driblar o Bomeyang Hum Pra buscar o Bomeyang agora Quem é que busca o Bomeyang Só o Konoplyanka Mesmo né É o único Konoplyanka O único do nosso time Que tem a chance De buscar o O Bomeyang Na velocidade né E olha a bica pra frente Olha quem apareceu Já li o Konoplyanka Já foi lá pra zaga O Rakitic Bateu por cima da meta Konoplyanka Bola aqui pra fazer Belíssima defesa Olha o cruzamento na área Victor Ruiz Cabeceou mal 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 Demais Victor Ruiz Olha o Konoplyanka Troque pro Isco O Leno O Leno Pegou ali Sumiu mais Do que o zagueiro E colocou no fundo Da rede Olha só O adversário esboçando Um atafuck Meu Deus Bravo Meu Deus Galera É isso que eu me irrito Galera O goleiro da equipe dele Está lá Fazendo milagre O Leno pegou Umas três defesas Ali de ponte E aí o meu goleiro Toma um chute desses E quase aceita Entendeu galera É complicado isso Mas eu não sei O que acontece Com meus goleiros Cara Eu acho que eu tenho Um azar com o goleiro Não sei pessoal Lá vem o Piat Piat Bola pro Rakitic Rakitic aí Vai travar o pé Vai perder a bola E o Piat Fica com ela Na verdade O que fica com ela É a zaga da equipe Adversário Que começa o cara livre Aqui embaixo O cara está livre Aqui embaixo Não tem ninguém Eu não consigo botar No Benhá lá Eu demorei três horas Para botar o cursor Onde eu queria pessoal Três horas galera Porque eu vi o Abomeyang livre Aqui embaixo Mas há muito tempo atrás E sempre ele Para salvar Daniel Alves A internet está Ferrando com nós Também né cara Olha quem vem É o Fegoli Ele entrou Na linha de fundo Vai cruzar Fegoli Vai cruzar Ele bateu no gol Ele bateu no gol Lendo pegou Olha lá Olha a liberdade Lá atrás Olha lá a liberdade Lá atrás Nossa senhora É um travando o outro Ali Ficou com o Fegoli Olha a habilidade Do Fegoli Aí Ele achou que era craque Mas ficou com ela Aí na Fegoli Mano Essa internet está atrapalhando Demais Fegoli atirou Sobrou Rock and Tite Alguém voltou Para a nossa equipe Com o Piat Piat fez a jogada Colocou atrás Para o Isco Isco Para o Conoplianka O cruzamento do Isco Foi ruim Se vai no Conoplianka Era bike galera Era caixa moleque Tá aí pessoal Fim de primeiro tempo de jogo Eu vou dar uma descansada Nos nossos jogadores A gente está 2x0 Acho que a gente não precisa Se preocupar muito agora Colocar o Aduris aqui Colocar o Garcia E colocar também O Vitolo Galera Para descansar Alguns jogadores da nossa equipe Para não deixá-los cansados Para as próximas partidas Então vamos nessa Olha o Piat Rock and Tite Colocou no Aduris Feito Gol Aduris Que belo passe Uma falha Na marcação da equipe deles O Aduris aí Querendo mostrar serviço Né galera Querendo mostrar serviço E o Marcelo Querendo tapar o gol O Marcelo ficou na frente Da câmera Ficou só aparecendo A camisa 24 do Marcelo Olha Inacreditável hein pessoal E lá vem a equipe deles Olha só o lance A galera quer que eu bote A camisa 24 Para o Daniel Alves Eu tenho que trocar os números Tenho que colocar para ele mesmo lá E lá vem o Raquitite Olha o Aduris passando Bernat Tira de lá E fica com a bola A equipe deles Olha o Luiz Gustavo Driblou Atirou É caixa Gol Luiz Gustavo Desconta Para a equipe adversária Agora 3x1 Logo depois de eu marcar o meu gol Ali o Luiz Gustavo Teve muita calma Muita tranquilidade Para atirar do goleiro bravo E colocar no fundo da rede Galera Olha esses dribs de corpo Meu Deus do céu Quem é que inventou isso Olha o Aduris Olha o Aduris Vai ficar de frente Para o gol Vai fazer Pênalti O juiz Falou que não foi nada Pelo amor de Deus Se isso não foi pênalti Eu não sei o que é pênalti Inacreditável O jogador da equipe deles Deitou em cima do Aduris E o juiz falou que não foi nada E está aí o Raquitite Errando aqueles famosos passes Não pode voltar a fazer isso Porque eu não gosto Quando o Raquitite Começa errar passes E aí está com o Daniel Alves Está com o Daniel Alves Está com o Deus É o cara que tira todas De lá de trás E o passo do Fegoli Foi errado O Aduris ainda brigou por ela Luiz Gustavo O Aduris briga de novo E a bola fica com a equipe adversária Foi muito pênalti aquilo Olha o Raquitite O toque para o Piat O goleiro vai sair do gol Meu Deus A internet atrapalhou Galera Ficou com o Aduris Aí eu não vou reclamar Nem nada galera Porque a internet Atrapalhou demais Cara Eu perdi totalmente O ritmo da jogada Mas totalmente mesmo Galera Eu ia correr com o Piat Para driblar Aí eu me desesperei Peraí Peraí Aff Velho O Raquitite O Aduris está do teu lado O Raquitite O Aduris do lado O Raquitite era só dar um toquinho O Aduris vai ficar sem goleiro de novo E aí sofreu a falta A equipe adversária E terminou pessoal Termina o jogo Com vitória da nossa equipe Conseguimos vencer Para o 3x1 Belo jogo do nosso time Grandes lances Boas jogadas Nosso time jogou muito bem A gente conseguiu chutar 16 vezes a gol contra duas 5 vitórias 1 derrota na temporada Olha começamos Estamos muito bem nessa temporada Com 18 mil coins já 40 vitórias 8 empates 8 derrotas na temporada Ao total 57 vitórias 8 empates 10 derrotas Beleza? É isso aí galera Espero eu que vocês tenham gostado do vídeo Tenham se divertido Não se esqueçam de deixar o seu like O seu gostei Tamo junto aqui Me enrolei galera Tamo junto meninado Aquele abraço Até a próxima E tchau Mito